Todo verão o roteiro é quase o mesmo. Seca no pasto é sinônimo de possibilidade de alta no preço da carne bovina, da carne de boi. A diferença é que este ano a estiagem pode elevar ainda mais o custo para o pecuarista. E quem paga o boi sempre finda sendo o consumidor. Já são 45 dias sem chuvas nas regionais do Alto e Baixo Acre. A vegetação começa a perder o verde e principalmente o pasto é atingido pela falta de água. O gado busca alimento, mesmo que seja o capim seco. O problema é que vai chegar uma hora que nem esse capim morto ele vai encontrar mais no pasto. Ainda tem as queimadas que destruíram muitas áreas verdes e agora nem o pasto seco, o gado conta mais. Para que o bovino não perca muito peso, os pecuaristas precisam suplementar a alimentação com ração à base de milho e soja. Aumenta também a quantidade de sal mineral. Sem proteínas o animal fica fraco e sem engordar não pode ser vendido para o abate. Com a compra da suplementação, o custo para manter o gado em pé aumenta entre 10% e 20%. Os produtores já sabem o período das águas, o período da seca. É claro que há variabilidade de ano para ano. O comportamento do clima sempre muda. Tem anos mais secos e anos que são mais suportáveis do ponto de vista da produção. Por causa do alto custo do complemento na alimentação do gado, a maioria dos pecuaristas só vai dar o suplemento para o animal que está prestes a ser negociado com os frigoríficos. Os outros vão continuar no pasto e como vão perder peso, só serão negociados quando voltarem a recuperar o peso. Com isso, reduzir muito a oferta de animais para o abate, o que traz consequências para o mercado da carne. Com a redução da oferta de gado nos frigoríficos, a tendência é que o preço da carne aumente. Por enquanto, ela está se mantendo, mas se a seca se prolongar, aí não tem jeito. O consumidor, para levar a carne para casa, vai ter que colocar mais dinheiro no bolso. Eu não acredito que haja espaço para aumentar o preço da carne. A carne já está num preço onde o consumidor tem tido dificuldade para manter o seu consumo. Mas, por outro lado, a falta de oferta de bois para abate, em função também da questão climática agora, acaba por determinar que esse preço da carne não deve baixar nesse mês de agosto, setembro. Os pecuaristas mais otimistas acreditam que as chuvas vão chegar ainda no mês de setembro. E logo em outubro, os pastos estarão recuperados. Assim, pode ter mais animal em oferta para o abate. Agora, difícil é ver o preço da carne baixar.